Professores, funcionários, direção, irmãs, queremos estabilizá-los por terem chegado ao fim dessa importante etapa de suas vidas. Queremos dizer que serão sempre lembrados em nossas orações e que permanecerão em nossos corações. Cada turma, cada aluno, nesses 95 anos, é muito especial. Os laços que nos unem permanecem. Vocês saem daqui deixando a marca de suas presenças. Vocês fazem parte da história colorida do colégio. Desejamos que todos vocês procuram um caminho especial, alicerçado na fé, na esperança, no amor ao próximo. Sejam muito felizes em suas vidas, com a felicidade que só Deus pode dar e tenham sempre consigo os ensinamentos que aqui obtiveram. Agradecemos a presença de cada um e desejamos que Deus os acompanhe hoje e sempre. Finalizando este momento tão importante, aproveitando-se para abraçar nossos familiares. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite a todos e muito obrigada.